O governo estadual vai investir 41 milhões de reais em obras de 98 escolas. Desses totais, apenas 162 mil reais foram liberados para Varginha no atendimento às necessidades de quatro instituições de ensino. E os recursos são para a conclusão de instalações esportivas. 516 estudantes do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio estudam atualmente na Escola Estadual São Sebastião. Para melhorar a segurança dos alunos e também dos funcionários, o governo de Minas vai investir cerca de 100 mil reais na escola. Nós vamos ter levantamento dos muros, com toda a estruturação novamente dessas telas, que atualmente nós temos muitos roubos, muitas invasões nos finais de semana e feriados principalmente. E esse tipo de situação também compromete a segurança das crianças, que elas têm o costume de pular também esses muros para pegar uma bola, para chegar mais fácil em algum lugar. Então é a segurança nossa e das crianças atualmente. Além da escola que fica no bairro Padre Vitor, outras três também receberão recursos estaduais. A Escola Estadual Professor Fábio Salles vai receber 15 mil reais. Já para a Escola Estadual Professor Antônio Domingues Chaves, será repassada a quantia de 36 mil reais. E para a Escola Estadual Coronel Gabriel Penha de Paiva, o governo do Estado vai repassar 9 mil reais. Em todas elas, o investimento será para a conclusão de quadras poliesportivas. O recurso de obras, de retomada de obras, ele é importante porque ele traz a segurança, a manutenção das escolas, e aí proporciona com certeza o melhor rendimento para os alunos. Ainda segundo a Superintendente de Ensino, ainda este ano outras escolas devem receber repasses para a melhoria da infraestrutura de ensino. Temos 28 municípios, 290 obras estavam paradas, que foram retomadas, estão sendo liberados recursos por lotes e todas serão contempladas. Neste momento nós tivemos 23 municípios já atendidos. É o que espera a diretora, que já fez uma série de pedidos à superintendência, para melhorar o local de estudo de alunos de quatro bairros de Varginha e de trabalho de dezenas de profissionais da educação. Nós temos vários pedidos aí que a gente sempre quer que a escola da gente seja bonita. Nós queremos a troca do telhado, agora foi o nosso próximo pedido, a organização da quadra, quem sabe cobrir com o tempo, a pintura e a reforma geral do prédio também. A educação ela é de investimentos mesmo, nas tecnologias, na manutenção, no melhor ambiente. Então ela é constante esse crescimento deles aí de demandas.